Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Braera Ujo, eu sou oficial de programas para a Amazônia da Internews, no projeto Conservando Juntos. E hoje eu vou fazer o passo a passo, como é que vocês podem fazer a submissão na convocatória para a Story Grants, que o projeto está com as inscrições abertas. É uma convocatória para apoiar histórias e reportagens jornalísticas nos temas de delitos ambientais e soluções sustentáveis. A convocatória vai estar aberta até dia 9 de janeiro de 2025. E nesse vídeo vocês podem ver como é que vocês fazem para submeter o projeto, submeter a ideia de história, passo a passo. E também ver alguns pontos que vocês possam estar com dúvida ali na convocatória. Eu vou estar explicando um pouco mais sobre ela hoje. Para isso eu vou compartilhar minha tela com vocês e mostrar como é que a gente pode fazer para acessar a convocatória. Pronto, agora a gente já está aqui na página da convocatória. Essa é a página principal dela. A página que a gente vê o título da convocatória está em inglês, mas a gente tem a tradução em português e em espanhol de toda essa convocatória para que vocês possam visualizar logo aqui abaixo. É a página que a gente tem todo o texto da convocatória explicando a visão geral da convocatória, explicando a ideia de histórias da convocatória. Como é que vocês podem fazer para ser selecionados nessa convocatória, a logística da bolsa, é o nosso critério de julgamento e também o processo de aplicação ali de inscrição na convocatória. Para acessar essa convocatória, vocês precisam entrar no site da EJM, da Journalist Network, e vir aqui na página oportunidades. Clicando na página oportunidades... Vocês vão ver aqui a nossa convocatória, que apesar de estar com essa informação aqui, ela está com as inscrições abertas. Isso é apenas um pequeno equívoco do site. Então você clica na convocatória e você pode escolher quem acessar ela em português ou em espanhol, depende de qual região você se sinta mais confortável. E aí vai abrir um PDF para que você possa acessá-la. Vou explicar agora um pouco mais sobre a convocatória. Essa é a terceira convocatória do Projeto Conservando Juntos, que tem apoiado jornalistas a produzirem histórias sobre crimes ambientais e soluções sustentáveis há pelo menos três anos. Há pelo menos três convocatórias consecutivas. Essa é a terceira. Ao longo do processo, a gente já apoiou mais 52 jornalistas a produzirem essas histórias. Aqui vocês podem ver um pouco do histórico, dessas histórias que foram produzidas. Explicando mais um pouco sobre a bolsa em si. Essa convocatória, ela está ofertando ali 40 bolsas. Vão ser 40 apoios destinados a apoiar 40 jornalistas. Os valores da convocatória variam entre 1.500 e 2.000 dólares, no máximo. E a gente espera que propostas com valores de 2.000 dólares sejam propostas mais competitivas, sejam propostas que tenham um... Que o trabalho seja um pouco maior, seja um pouco mais profundo, e que também tenha uma abordagem transnacional, né? Ou seja, uma abordagem que ultrapasse o olhar só para o país, só para a Amazônia localizada em muitos países. O tema das histórias, como eu já falei, aborda os delitos ambientais e as soluções sustentáveis. Os delitos ambientais abordados nessas histórias vão desde mineração ilegal, garimpo ilegal, até tráfico de vida silvestre, pesca insustentável e não regulamentada, desmatamento ilegal, assim como também soluções sustentáveis frente a esses problemas. E aí a gente destaca principalmente as soluções sustentáveis que estão sendo implementadas por povos indígenas, comunidades locais, comunidades tradicionais e agências do poder público que estão trabalhando para implementar essas soluções sustentáveis na região da Amazônia desses quatro países. A gente recebe propostas de histórias que trabalhem, como eu acabei de dizer, na Amazônia. A Amazônia do Brasil, da Colômbia, do Equador e do Peru. É interessante que os jornalistas estejam sediados nesses países, mas também a gente aceita propostas de jornalistas que estão sediados em outros países e que estejam trabalhando com jornalistas locais ou que já tenham históricos de atuação nesses países e produzam matéria sobre a Amazônia nesses lugares. A gente vai entrar agora no... Como é que a gente pode fazer a aplicação? Para fazer a aplicação, você vai clicar nesse botão aqui e aí ele vai te direcionar direto para a página da aplicação. Essa é a página da aplicação. Vou passar por ela para que vocês possam dar uma olhada, ver como é que é a estrutura dela e logo eu explico cada um dos campos. Para quem só fala português, eu peço para não se assustar porque as propostas podem ser submetidas em português, em espanhol ou em inglês, mas a gente pede que as propostas sejam submetidas nesse formulário que está em inglês. E para isso, para ajudar vocês, a gente disponibilizou documentos que são traduções desses formulários. A gente tem um documento em espanhol e a gente tem um documento em português. Vocês clicando aqui no idioma que vocês preferirem, esse documento PDF vai abrir e ele vai servir como uma guia para ilustrar a vocês o que cada campo está dizendo, o que cada campo significa. Ename, por exemplo, About Yourself, vai estar explicando um pouco mais sobre você e no documento em português vai estar detalhando isso de uma forma bem mais explicada. Ename, você vai colocar seu nome. A gente pede que você faça a identificação do gênero que você preferir ou se preferir não se identificar. Tudo bem. A gente pede também que você identifique se você faz parte de algum grupo marginalizado. Isso é uma informação importante para a gente, porque a gente tem buscado apoiar cada vez mais essas pessoas, cada vez mais esses grupos para alcançar também e visibilizar as histórias que eles têm a contar, que eles querem produzir. Informe o e-mail. O e-mail está informado, porque eu estou logado no site da IGN. Informe o número de telefone, informe o país, a cidade, separado pelo Estado. Se já recebeu apoio da IGN antes, da Internews antes. É interessante apontar isso, porque a gente tem um histórico de apoio a 52 jornalistas. E a gente quer muito receber novas propostas de jornalistas, porque eles tiveram um trabalho muito positivo na região. Então, é importante para a gente voltar a contar, a visibilizar as histórias que eles têm a contar. Como é que você descobriu essa oportunidade? Se foi pelo Facebook, Instagram, se foi no próprio site da IGN, amigo, ou outra forma? Para que você conte também um pouco sobre a sua biografia e a sua experiência com jornalismo. Você fale um pouco sobre isso. Isso é muito importante para que a gente saiba se você já tem experiência trabalhando no tema ou se você já tem outras experiências em reportar à Amazônia. A gente sempre informa em cada uma dessas caixinhas o número de palavras que é possível colocar ali. A gente pede que você também envie para a gente, através de links ou através de um arquivo anexo, duas amostras de trabalhos anteriores, ou seja, escrevi uma matéria, publiquei a matéria em um site, você coloca o link aqui. É importante que essas matérias tenham relação com a Amazônia, com temas ambientais, ou com trabalhos que estejam relacionados ali ao que você pretende investigar na sua proposta ideal, inicial, que você vai apresentar para a gente. Porque assim a gente vê como é que também você tem lidado com o trabalho e tem lidado com o tema. E você pode enviar duas amostras para a gente e pode escolher uma aqui e também enviar se essa sua amostra não estiver publicada em nenhum lugar, se ela for um arquivo em PDF, se ela for uma imagem aqui de transformados que a gente permite que seja o envio. Aqui a gente pede que você detalhe um pouco do que são essas amostras de trabalho enviadas, explique para a gente o que elas são, como elas foram feitas, onde elas foram feitas, publicadas, sempre respeitando o limite de palavras. E aí a gente entra finalmente no campo da oportunidade, sobre a oportunidade, onde você vai descrever a sua ideia de história, vai falar um pouco para a gente o que você pretende escrever e reportar e publicar com o apoio da IGN, da Internews, do projeto Conservando Juntos. Vai falar a história de ideia, e aqui a gente tem algumas perguntas que podem te ajudar a falar um pouco sobre essa história de ideia. no mínimo de 500 palavras, no máximo de 500 palavras. Vai explicar também o uso do multimídia, como é que você pretende usar fotografias, vídeos e áudios para contar essa história. Vai falar um pouco sobre o seu plano de publicação, ou seja, onde é que você pretende publicar essa matéria, onde é que você pretende publicar essa história, como você pretende disseminar essa matéria, essa reportagem, essa história. Vou contar um pouco para a gente sobre isso. É importante até eu falar que na nossa chamada, na nossa convocatória que eu estava na tela anterior, os jornalistas que apresentarem um plano de publicação que abranja histórias publicadas em mais de um formato, ou em mais de um meio, vão ter preferência nessa seleção. Você não é obrigado a fazer isso, mas você terá preferência caso você apresente o plano relacionado a isso. Vai falar um pouco sobre as fontes que você vai utilizar na matéria, como você vai acessar essas fontes, que fontes são essas. E vai falar sobre os potenciais desafios também nesse próximo quadrado. Vai falar sobre os impactos que a sua história pode ter, ou a produção da história, ou o processo de investigação da história pode ter relacionado à saúde pública. Isso a gente faz ali desde o período da Covid-19, a gente coloca essa caixa, porque a gente quer saber como é que você vai proteger você e vai proteger as outras pessoas durante a investigação da sua matéria. E como depois vai explicar como o financiamento vai ajudar na escrita dessa reportagem, na escrita e na produção dessa história. Isso é a necessidade de financiamento, esse quadrado. E aí você vai explicar isso direito para a gente, não precisa colocar os detalhes sobre como você vai utilizar esses valores, mas vai explicar por que você deve receber esse financiamento ou por que essa história precisa ser financiada. Aqui você vai detalhar o valor do financiamento que você quer receber, que é entre 1.500 e 2.000 dólares. Você pode receber valores entre esse rango também, de acordo com o que o seu orçamento estiver estruturado. Isso não é um problema para a gente. Claro que você também pode colocar um valor maior que caso deseje. Claro que esse valor maior não vai ser tão competitivo em relação a outras propostas que apresentem um valor menor, mas dependendo da complexidade da história, da complexidade da reportagem, a Internews e a IGN podem aceitar a sua proposta e avaliar se ela aplicava nossos critérios ou não. E aqui você vai anexar o seu orçamento de reportagem, que eu vou mostrar um pouco para vocês agora. Agora, depois dessas duas outras caixas. Aqui você vai explicar um pouco sobre o seu veículo de comunicação, o meio de comunicação que você trabalha, ou se você for freelancer o meio de comunicação em que você publicará a história. Vai colocar o nome do meio de comunicação, vai colocar o link para a gente acessar esse veículo de comunicação, esse meio de comunicação. Vai dizer que tipo de meio de comunicação ele é, se ele é impresso, se ele é rádio, se ele é TV, se ele é online, ou se ele é outro. Vai explicar a audiência, ou seja, vai falar qual é a audiência, qual é o alcance desse meio de comunicação, vai dar estimativas aproximadas para que a gente entenda, ou vai dizer para a gente como você calculou. Vai dizer a linguagem desse meio de comunicação, o seu cargo nele, e vai falar depois disso sobre o seu editor, o seu supervisor nesse meio de comunicação. Vai dar o nome dele, vai descrever o título dele nesse veículo de comunicação, vai colocar o e-mail dele, e vai colocar uma carta de apoio, para que a gente saiba que você e esse meio de comunicação estão aliados à produção dessa história, que você terá um suporte editorial, que você terá um veículo de comunicação para publicar essa história depois de escrita. e depois disso vai preencher, vai confirmar essas duas caixinhas para a gente, que é sobre políticas de privacidade, e também você certificando para a gente que você não utilizou inteligência artificial generativa para escrever essa proposta. Enquanto você estiver escrevendo a proposta, parou de escrever a proposta no meio, quer voltar mais tarde, você pode sempre clicar aqui em salvar raciocínio, save draft. Finalizou a proposta, completou tudo, submeteu a carta de apoio do veículo de comunicação, do meio de comunicação, submeteu o orçamento, submeteu as amostras da história, você pode submeter, e aí você estará automaticamente inscrito no processo seletivo. Agora eu vou voltar um pouco aqui para a nossa tela da história, para mostrar para vocês onde é que vocês podem encontrar o orçamento da história. O orçamento da história vocês podem encontrar nesse like, nesse link. E aí ele vai abrir essa página, e aqui ele vai mostrar um modelo para vocês de como vocês podem detalhar como vocês pretendem utilizar o orçamento de vocês. Aqui a gente tem um exemplo, vocês não devem utilizar essa tela de exemplo, vocês devem utilizar essa outra tela que está vazia. a gente orienta vocês a não deletar nenhum desses espaços que estão aqui. E apenas preencher a informação de vocês nesses campos. Sempre colocando todos os valores em dólares, porque a proposta está em dólar, e sempre especificando para a gente. Aqui sobre o processo de aplicação, de inscrição, vocês encontram mais detalhes, caso vocês não tenham conta na NJN sobre como criar conta, caso vocês tenham esquecido a senha, sobre como recuperar a senha. A gente tem alguns documentos que falam sobre isso. E isso sobre o processo de aplicação. Agora alguns detalhes, mais sobre o processo seletivo. Sobre a logística do processo seletivo. A gente espera iniciar os trabalhos com jornalistas em abril de 2005, ou seja, divulgar com jornalistas relacionados em abril de 2025. E espera que as histórias dos jornalistas sejam publicadas em agosto de 2025, dando a vocês ali entre quatro e cinco meses que vocês escrevam essas histórias. Durante todo o processo de escrita da história, vocês terão acompanhamento de um mentor. E esse mentor vai vai abraçar para vocês ali orientações editoriais, orientações de segurança, orientações sobre políticas da NT News. Vai indicar para vocês fontes que sejam mais interessantes para que vocês possam acessar na produção da história de vocês. E além disso, também vocês terão que fazer alguns cursos de segurança digital e segurança física, e também assistir alguns workshops e treinamentos da NT News, para que vocês também estejam mais preparados para a produção dessa história de vocês. É isso sobre a submissão. Em caso de dúvidas, vocês podem sempre escrever para o e-mail da IGN, que está aqui embaixo. É esse e-mail aqui, info.ign.info.ign.internews.org. E aí a gente vai estar respondendo as dúvidas de vocês sobre o processo artigo. Lembrando mais uma vez, esse processo está aberto até nove de aneio de 2025, e a gente aguarda as inscrições de vocês em qualquer um dos três idiomas, em inglês, espanhol ou em português. É isso, gente. Obrigado e até mais.